E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, suplicou que não me mate, não Dentro de Ti, dentro de Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, suplicou que não me mate Dentro de Ti Dentro de Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em Ti Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em Ti